E hoje a gente vai falar sobre política, mas também vamos falar sobre outras editorias, que é o primeiro assunto de hoje, é sobre o programa Minha Casa Minha Vida, mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Olha só, as mudanças dizem respeito aos imóveis usados. O governo federal vai exigir uma entrada maior para famílias com renda mensal acima de R$ 4.400,00. É o que a gente chama de faixa 3. Além disso, o governo baixou de R$ 350 mil para R$ 270 mil o valor do imóvel usado, financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Vocês viram, essas novas regras dizem respeito aos imóveis usados. Para os imóveis novos, as regras permanecem as anteriores. Pois é, nós fomos conversar com o presidente do sindicato da indústria da construção civil e ele explicou que as mudanças buscam estimular investimentos em imóveis novos, porque os imóveis novos geram mais empregos. Vamos ouvir o que ele diz. Olha, tudo que envolve o Minha Casa Minha Vida, habitação, é um assunto muito específico. Então, quando a gente vê uma notícia que cortou em 50%, é importante entendermos que são ajustes de percurso. O fundo que alimenta a construção civil, quando se compra um imóvel do Minha Casa Minha Vida, para este dinheiro ser barato, ele vem do FGTS. Então, é o fundo de garantia, tempo de serviço do trabalhador. E quando eu vendo um imóvel que já está construído, ou seja, que ele é usado, eu não tenho nenhum funcionário trabalhando neste imóvel. Então, eu não consigo alimentar o fundo. Então, historicamente, quando vai chegando pelo mês 7, mês 8, há sempre essa reavaliação. E nesse momento, percebeu-se que o volume de usados, imóveis usados, que não tem a geração de emprego naquele momento, está sendo muito alto. E aí, o governo, como estratégia para geração de emprego, continuação do trabalho, barra um pouco aquilo, para poder sobrar dinheiro para novas obras e continuação das pessoas que ali estão trabalhando. Então, um ajuste de rota que é normal e é necessário, e é importante e positivo. Existe alguma previsão de outro tipo de mudança no programa ou não? A mudança que está prevista é uma suplementação de valores, uma reorganização desse orçamento, para retroalimentar, para alimentar o FGTS, em torno de R$ 30 bilhões, porque senão, iremos chegar ao final desse ano sem recursos para financiamento da casa própria. Aí vocês viram, né? Antes da mudança, a parcela do empréstimo de imóveis usados no Nordeste era de 80%. Agora, a cota vai cair para 70%. Essa cota é o total que pode ser financiado dentro do Minha Casa Minha Vida para imóveis usados. O restante desse percentual precisaria ser pago à vista pelo comprador ou, então, por outras formas de financiamento. O faixa 3 é para famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000. É uma classe média, o início ali da entrada da classe média. O financiamento, Salles, do Minha Casa Minha Vida, 70% desse valor total vai ser financiado junto ao Minha Casa Minha Vida, que tem juros menores. Por isso que muita gente procura se beneficiar desse programa, independentemente se é baixa renda ou não, mas é voltado para a faixa 3. Exatamente. O que eu quero dizer para você, até peço perdão por ter interrompido ali. Não, tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos. É que no caso do pessoal que é do Cade Único, não altera nada. Continua tudo do mesmo jeito. É apenas para essa faixa 3. Frisando bem, para que depois ninguém fique preocupado, você que é do Cade Único, em relação ao Minha Casa Minha Vida. Aproveita, Salles, e fala. Quem é do Cade Único, é beneficiário do programa Bolsa Família, então, aquelas famílias realmente que estão ali, precisam de maior apoio do governo, como é que faz para conseguir acessar o Minha Casa Minha Vida direcionado a essa parcela da população? Só preciso fazer uma coisa, é manter o seu cadastro atualizado, porque quem é no Cade Único já automaticamente passa a concorrer. E como a gente tem dito sempre aqui, há critérios dentro do Cade Único. E um dos critérios é, se você é mulher-chefe de família, se você é mulher-chefe de família e que tem uma pessoa com deficiência ou idoso em casa, então, são essas prioridades que vão fazer com que, talvez, você seja o próximo escolhido também para o Minha Casa Minha Vida. Sabe quanto é que você vai pagar na casa? Zero. Nenhum tostão você vai precisar pagar para depois ter a sua casa própria, se Deus quiser.